E recomeçamos aqui o desfile das marcas comerciais mais lembradas pelo consumidor PUS no Quem é Quem 2010. E recomeçamos, chamando a marca que em menos de 3 anos de atuação, já se tornou uma referência do mercado PUS na informática. Aí está, fabio.com, hoje uma das mais conceituadas fornecedoras de equipamentos e serviços de informática da região de Piuí. Fabio.com E vamos seguindo, seguindo agora com a marca que identifica hoje a mais requisitada das imobiliárias da cidade. Imobiliária caçulinha, compra, venda e assessoria em negócios imobiliários. Apenas 2 anos e 8 meses de atuação e já um vasto portfólio, uma coleção de sucessos em bons negócios imobiliários. Imobiliária caçulinha. E vem a marca, Luciano, que representa o maior magazine do Oeste Mineiro. Estamos falando, não poderia ser outra, loja do Lindomar, a grande loja de departamentos de Piuí. 23 anos de sucesso, uma bela história de arrojo e empreendedorismo. Loja do Lindomar Cortan é mais uma marca que recebe a consagração da opinião pública. E figura pela terceira vez no ranking do Quem é Quem. Vem aí agora a próxima campeã de popularidade. Loja Goulart. Olha só, uma marca que estreia com força total no time das mais lembradas pelo consumidor em 2010. Marmoraria Detalhes. Em apenas 3 anos de atuação no mercado do Quemense, Marmoraria Detalhes já se transformou na principal referência em pedras decorativas, pisos e revestimentos da cidade e da região. Marmoraria Detalhes. Muito bem, agora vem aí a marca que tem o nome do dono. Aqui está. Mecânica Brinco. 23 anos marcando presença no mercado que conhece de autopeças, acessórios, pneus e serviços mecânicos em geral. Mecânica Brinco. Marca de referência no setor automotivo regional. Mecânica Brinco. Vamos em frente. Agora com uma marca muito lembrada, especialmente pelas donas de casa. Mercadinho do Wilson. 26 anos ajudando a tornar mais nutritiva, apetitosa e saudável a mesa do Pio Iense. Mercadinho do Wilson, Luciano. Isso aí. Próxima marca incluída pelo consumidor entre as mais importantes da cidade. Olha só. Mobilar. Você conhece, você confia. Mobilar. Marca tradicionalíssima no comércio de móveis e eletrodomésticos em Pio I, região. Muito tradicional. 45 anos construindo uma história de trabalho que engrandece o comércio Pio Iense. Mobilar. Outra marca líder no setor de móveis e eletrodomésticos, que também mereceu o aval da opinião pública Pio Iense, é a mobiliadora Pio I, 45 anos de estrada. Mais uma tradição, uma grife de sucesso, que honra o comércio Pio Iense. Mobiliadora Pio I. Muito bem. Vamos agora a uma marca industrial Pio Iense de muito sucesso. Confira aqui. Ela é a Mojiana, sociedade mojiana exportadora, produtora do arroz te a ano e do café barão. Duas marcas que hoje frequentam as mesas brasileiras de norte a sul do país. Sociedade mojiana exportadora. A Mojiana. E assim com a Mojiana, fechamos nosso terceiro grupo das marcas de elite da cidade carinha. Você votou e o PTV confirma. Fábio.com Imobiliária Caçulinha Loja do Lindomar Loja Golarte Marmoraria Detalhes Mecânica Brinco Mercadinho do Wilson Mobilar Mobiliadora Pio I. E Mojiana. E agora não saia daí. Daqui a pouco, o último grupo das marcas mais prestigiadas pelo Pio Iense em 2010. Pio Ida TV Apoio Cultural Instala o supermercado Praça de Furnas E Praça Francisco Campos Sua família merece o melhor Música Apoioitol Apoio Cultural Apoio Cultural Revista Par Tradição e sabor em sua mesa Arroz e feijão dandão Apoio Cultural Cbevil E agora vamos falar do self-service mais completo de Pimui Se você estiver de regime, não assista São cenas fortes para quem está de dieta Estamos falando do restaurante Estalo 30 anos de boa comida Diariamente 16 pratos quentes e 16 pratos frios no buffet Churrasquinho na brasa Seis variedades de sobremesa E toda a cortesia e o bom atendimento de quem possui 30 anos de tradição Restaurante Estalo Tão bom quanto a comidinha da mamãe Apoio Cultural Estalo Restaurante Tá afim de saborear uma bela carne de boi, porco, ave ou peixe? Açougue do Carlinhos Apoio Cultural Açougue do Carlinhos Apoio Cultural Instala o supermercado Praça de Furnas E Praça Francisco Campos Sua família merece o melhor Então te chamar o tamanho do CAR Com a alma utile Tem que ser o melhor